Tem circulado na internet e nos grupos de zap um vídeo onde dizem ser o ministro Barroso sendo barrado em um voo da Gol porque a população começou a reclamar, a gritar e ele traria um risco ao voo. Eu vou colocar esse vídeo aqui para você. Não esquece de deixar o like, de compartilhar e verificar a sua inscrição. Não esquece de deixar o like e verificar a sua inscrição. Não esquece de deixar o like e verificar a sua inscrição. E aí? É ele? Não é ele? E aí? É ele? Não é ele? Comenta aí. Se for ele, a vida real é dura, né? Quando você sai do seu castelo e tem que lidar com os plebeus, é aí que você descobre que você não é um deus. Meu nome é Ricardo Dias e esse é o canal Conectado.